Temos por telefone a Kênia Ianka, que é filha da vítima e ex-namorada do assassino. Menina, eu só consigo te dizer que isso é um pouco do consolo que você merece. Boa noite pra você. Boa noite. Como é que você se sente nesse momento? Um alívio, né? Porque a justiça tá sendo feita, né? Ele foi pego, a polícia civil fez o trabalho dela. Ele conseguiu honrar, né? E fazer justiça pelo meu pai. A família se sentia ameaçada por ele ainda, se ele estivesse livre? Sim, com certeza. A gente tá escondida, a gente tá escondida. Então vai ser um alívio a gente poder sair na rua. Não é um alívio tão grande. Ele tá preso, esse bandido, ele tá preso. E tomara que ele fique preso, que não advogado nenhum tem que colocar ele como louco, como ele que tava fora de si. E ele fique preso, como qualquer um, como qualquer um bandido, ele fique preso. Não é só porque ele tem a sopa quente que ele vai sair logo, tem a ver sopas e tudo mais. Como é que você recebeu essa notícia? Você tava onde? Em que situação? Que horas foi? Eu tava na sala, eu tô vendo o tempo inteiro reportagem e na hora que entrou no ar o jornal de vocês, já falou que a polícia tinha acabado de sair numa operação e eu orei tanto, orei tanto que fosse isso. E realmente foi. Era a prisão desse bandido, desse assassino. Você conviveu com ele há algum tempo. Você acha que ele é um desequilibrado, uma pessoa com tendência à violência? Ou ele pode pagar de louco, como a defesa dele quer neste momento? Não, não. Ele é louco, não. Ele só é agressivo, agressivo ao máximo. Ele só é agressivo. Louco ele não é. Louco ele não é. Ele é agressivo, agressivo. Até porque se fosse louco, tinha agora trocado tiros com a polícia, né? Não é tão louco a ponto de trocar tiros com a polícia. Não mesmo. É uma estratégia que a defesa quer. Ele sabe que ele tá tão tão que ele vai conseguir o abescopo, entendeu? Se ele trocasse tiro com a polícia, aí sim ele seria louco. Mas não, ele tá tão que o advogado dele vai inventar um monte de coisa pra tirar ele da cadeia. Em geral, a pessoa que responde por um homicídio, que é um crime muito grave, mesmo assim, ela tende a responder ao processo em liberdade. Ele pode cumprir um período de prisão preventiva agora, porque ele é uma ameaça a vocês, mas pode ser que ele fique solto daqui a algum tempo. E é de fato uma ameaça pra vocês? Com certeza, com certeza. Ainda mais que a gente foi na mídia, ainda mais que deve ter repercussão toda. É uma ameaça se ele for solto. É, vocês se preparem pra isso psicologicamente, infelizmente, porque a gente vive num país que é assim que as coisas funcionam. Mas, essa imagem que a gente mostra ali, ó, da movimentação na rua, que casa era essa? Você sabe que lugar é esse onde ele foi preso? Era a casa de alguém da família? Sim, era a casa do tio dele. Inclusive, eu já fui lá. E esse tio tava escondendo ele o tempo todo, pelo que você soube também? Isso, o tio e a mãe. Eu sabia que a mãe, desde o início, tava escondendo ele. A mãe, que era devolta da igreja, escondendo um filho, o assassino, o bandido. Vocês têm medo da família dele também? Não é só dele, o problema é ele. Não, da família também eu tenho, porque se a família escondeu, ela pode fazer tudo também, entendeu? Ela pode fazer alguma coisa pra defender o sobrinho. E por ser todos policiais, todos armados... É uma coisa que também, provavelmente, agora vai ser investigada, né, Magno? O fato deles estarem acobertando o criminoso, escondendo o criminoso. Então, isso, com certeza, vai ser investigado. Você não gostaria de estar de frente com esse homem, eu imagino, né? Não, de forma alguma. Porque existe, na verdade, às vezes, um desejo de você vomitar tudo aquilo que você tem vontade de falar, Ah, mas eu penso que numa situação dessa, o melhor é manter a distância. Isso, isso mesmo. Mas minha vontade é de falar tudo, falar tudo que eu tô sentindo da morte do meu pai, todo o meu sofrimento. Fale aqui agora, como se você estivesse falando pra ele. Felipe, eu quero que você pague por tudo, por tudo. Você matou a pessoa que eu mais amava na minha vida, você tirou a vida de um ser humano que era bom. Ele serviu, a polícia se viu por anos e anos pra ser morto por um bandido, por um bandido. Ele prendeu bandidos a vida toda pra ser morto agora por um bandido. E eu quero que você pague, eu quero que você pague por tudo que você tá fazendo com a minha família, por tudo.